A magia do dia das crianças, celebrado em 12 de outubro, chegou mais cedo para essas 20 crianças que moram no lar da menina em Maceió. Numa manhã animada e cheia de emoção, elas receberam brinquedos, se divertiram e até cantaram junto ao coral do Poder Judiciário, que abrilhantou o dia festivo nesta quarta-feira. O lar da menina é uma instituição filantrópica que existe há 30 anos e acolhe crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade, que vivem em situação de risco dentro de casa. Aqui não é o local ideal para que elas fiquem, o local ideal seria o seio da família, mas quando ela está aqui ela precisa ter o melhor, então a gente procura dar esse melhor. Já se conta ainda como é a rotina dessas meninas, que ficam no abrigo de segunda a sexta e retornam para casa nos finais de semana. Todas estudam no CEPA e pela manhã. Depois do almoço elas cuidam da limpeza dos dentes e vai ter, aí tem uma programação que é de sala de aula, que é de canto, que é de instrumento, que elas aqui tocam violão, teclado, tem aula de violão, teclado. E tem a pedagoga que tanto dá o reforço do que vem da escola, como dá também, dá um conhecimento de mundo, de conversa, de palestra, tudo isso a gente faz aqui. Os produtos arrecadados entre brinquedos, materiais de higiene e alimentos foram doados por servidores do Poder Judiciário, através de uma campanha dos servos, servidores voluntários sociais do Tribunal de Justiça. A secretária da comissão, Ednilda Lessa, destaca a indispensável contribuição dos servidores, que colaboraram com a ação. A gente está muito feliz porque os servidores do Poder Judiciário passaram a contribuir mais. A gente teve um número muito grande de doações, tanto de brinquedos, como de material de limpeza, como alimentos tipo leite, mucilão, e a gente só está feliz. Para o presidente do TJ, Otávio Prachedes, é muito importante o Poder Judiciário estar engajado em uma causa nobre como essa. Eu fico muito contente também, porque houve, durante uma ou duas semanas, uma estrutura de divulgação e dizendo a todos que tinham interesse em fazer doações em favor do lado da menina, em favor de mais de 20 crianças necessitadas, que essas pessoas, integrantes da Justiça, dessem esse apoio. E o resultado foi muito positivo. Nós estamos aqui a entregar essas doações, brinquedo, para essas crianças necessitadas e que precisam do apoio de todos. Música